Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vai, vai, vai Forró, balança a cama Pra provar que esse barulho é muito bom, olha só a mulherada que chegou aqui curtindo o som Nunca vi tanta gatinha, eita que gostosa sensação Quando eu tô tocando a mulherada fica louca pra curtir o pancadão Eu tô de boa, eu vou pegar geral Tanta gostosa que chegou aqui dançando, que tem ama até passando mal Eu tô solteiro, tô estrepo, tô ligeiro, tô doidinho pra entrar nessa nova curtição Tanta gatinha que chegou aqui sozinha, vou chegar pegando de motão Eita bicho bom Eu tô no bonde do solteiro, tô, que tô, eu tô no bonde do solteiro Eu vou descer pegando tudo hoje, nada que segura a minha diversão Eu tô no bonde do solteiro, tô, que tô, eu tô no bonde do solteiro Cai na farra junto com a mulherada, hoje eu não vou ficar na mão Vai, 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 é balança a cama, bicho Só provar que esse barulho é muito bom Olha só a mulherada que chegou aqui curtindo o som Nunca vi tanta gatinha, eita que gostosa sensação Quando eu tô tocando a mulherada fica louca pra curtir o bancadão Eu tô de boa, eu vou pegar geral Tanta gostosa que chegou aqui dançando, que tem ama até passando mal Eu tô solteiro, tô esperto, tô ligeiro, tô doidinho pra entrar nessa nova condição Tanta gatinha que chegou aqui sozinha, vou chegar pegando de motão Eita bicho bom Eu tô no bonde do solteiro, tô, que tô, eu tô no bonde do solteiro Eu vou descer pegando tudo hoje, nada que segura a minha diversão Eu tô no bonde do solteiro, tô, que tô, eu tô no bonde do solteiro Caí na farra junto com a mulherada, hoje eu não vou ficar na mão Eu tô solteiro, viu gatinha, e com balança a cama, é bom demais Forró, balança a cama Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas tocou meu coração Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas ganhou meu coração Depois que eu te conheci Não consigo mais dormir Saio à noite na cidade Tentando me distrair Procurando em outro alguém Seu sorriso, seu calor Mas meu coração não quer Não aceita outro amor Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas tocou meu coração Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas ganhou meu coração E essa vai pra galera que acompanha o forró, balança a cama Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas tocou meu coração Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas ganhou meu coração Depois que eu te conheci Não consigo mais dormir Saio à noite na cidade Tentando me distrair Procurando em outro alguém Seu sorriso, seu calor Seu sorriso, seu calor Mas meu coração não quer Não aceita outro amor Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas tocou meu coração Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas ganhou meu coração Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas tocou meu coração Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas ganhou meu coração Música Forró, balança a cama Se eu pudesse Te traria Se eu pudesse Não deixaria ir pra longe de mim Amor da minha vida Onde está agora? Tô precisando tanto de você aqui Quando penso, entro nesse afavoro A noite toda não consigo nem dormir Vou te esperar o tempo que vou Mas não desisto de você Amor Onde estiver Vou te esperar Vou te esperar Eu vou te esperar Nosso amor foi tão bonito Não tem como te esquecer Vou retabudo tudo isso pra você saber Que pra mim é tão difícil ver Que não tenho você E que fui te perder Nosso amor foi tão bonito Não tem como te esquecer Vou contar pro mundo tudo isso Pra você saber Que pra mim é tão difícil ver Que não tenho você E que fui te perder E essa vai pros corações apaixonados! Amor da minha vida Onde está agora? Tô precisando tanto de você aqui Quando penso, entro nesse afavoro A noite toda não consigo nem dormir Vou te esperar o tempo que vou Mas não desisto de você, amor Onde estiver Onde estiver Vou te esperar Vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar O seu amor foi tão bonito Não tem como te esquecer Vou contar pro mundo tudo isso pra você saber Que pra mim é tão difícil ver Que pra mim é tão difícil ver Que não tenho você E que fui te perder Nosso amor foi tão bonito Não tem como esquecer Vou contar pro mundo tudo isso pra você saber Que pra mim é tão difícil ver Que pra mim é tão difícil ver Que não tenho você E que fui te perder Venha se apaixonar com o Balança Gama Música 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 Forró, balança a cama Se eu pudesse Se eu pudesse Te traria Se eu pudesse Não deixaria ir pra longe de mim Amor da minha vida Onde está agora Tô precisando Tô precisando tanto de você aqui Quando penso Entro nesse afavoro A noite toda Não consigo nem dormir Vou te esperar O tempo que vou Mas não desisto De você amor Onde estiver Onde estiver Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Nosso amor foi tão bonito Não tem como te esquecer Vou me dar pro mundo tudo isso pra você saber Que pra mim é tão difícil Ver que não tenho você Ver que não tenho você E que fui te perder E essa vai pros corações Apaixonados Amor da minha vida Amor da minha vida Onde está agora Tô precisando Tô precisando tanto de você aqui Quando penso Entro nesse afavoro A noite toda Não consigo nem dormir Vou te esperar O tempo que vou Mas não desisto De você amor Onde estiver Onde estiver Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Eu vou te esperar Nossa amor foi tão bonito Não tem como te esquecer Vou voltar pro mundo tudo isso Pra você saber Que pra mim é tão difícil Ver que não tenho você E que fui te perder Venha se apaixonar com balança gama Nosso amor foi tão bonito Não tem como te esquecer Não tem como te esquecer Vou voltar pro mundo tudo isso Pra você saber Que pra mim é tão difícil Ver que não tenho você E que fui te perder E que fui te perder Venha se apaixonar com balança gama E essa aí vai diretamente pra Bahia O estado do Pernambuco Receba Receba, receba, receba Receba, receba Eu quero mandar um abraço Nosso amigo Regi Milski E é uma pegada do swing, nega Forró, balança cama Ei, gatinha, sapatinha Quero ver tu curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer num batom Ei, gatinha, sapatinha Quero ver tu curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer num batom Quando você chega E começa E começa A dançar gostoso Faz a galera pirar Faz, faz a galera pirar Loca de desejar Macharada Não perdoe, tá Todos querendo pegar Tá Todos querendo pegar Brindade Linda deste jeito Não tem como disfarçar Tocando meu forró Quero ver tu balançar Ei, gatinha, sapatinha Quero ver tu curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer num batom Ei, gatinha, sapatinha Quero ver, curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer no batom Ei gatinha, safadinha Quero ver, curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer no batom Ei gatinha, safadinha Quero ver, curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer no batom Quando você chega e começa a dançar gostoso Faz a galera pirar, faz, faz a galera pirar Loucada e deseja, macharada Não perdoe, tá Todos querendo pegar, tá Todos querendo pegar Linda desse jeito, não tem corpo disfarçar Tocando meu forró Quero ver tu balançar Ei gatinha, safadinha Quero ver, curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer no batom Ei gatinha, safadinha Quero ver, curtir meu som Sobe, desce, desce, sobe Eu vou comer no batom Esse é a importinária E essa é a minha par novinha Vou tirar os batom dessas cachorras Uuuuh Música Ai coração Não me diz não Eu não vou ter paz Sei que você é pra me amar Música Música Forró, balança a cama Alô paixão, alô paixão Você não sabe mas tocou meu coração Alô paixão, alô paixão Você não sabe mas ganhou meu coração Depois que eu te conheci Não consigo mais dormir Não consigo mais dormir Saio a noite na cidade Tentando me distrair Procurando em outra alguém Música Alô paixão, alô paixão, alô paixão Alô paixão, alô paixão Alô paixão, alô paixão Você não sabe mas ganhou meu coração Música Alô paixão, alô paixão, alô paixão Alô paixão, alô paixão Alô paixão Você não sabe mas ganhou meu coração Música Música Depois que eu te conheci Não consigo mais dormir Música Seu sorriso, alô paixão, alô paixão Alô paixão, alô paixão Você não sabe mas tocou meu coração Alô paixão, alô paixão Alô paixão, alô paixão Você não sabe mas tocou meu coração Alô, paixão, alô, paixão Você não sabe, mas ganhou meu coração Você não sabe, mas ganhou meu coração